Fala galera, aqui é o AK. E aí, vamos jogar? No último vídeo eu tive um mouse bugado. E maluco não vem não, maluco. Pô, eu tô falando aqui com a minha galera aqui do YouTube, velho. Porra, chato pra caralho. Porra, muito bom. É, eu tive um fim assim, meio... O final do último vídeo foi... Foi LOL. Foi rápido. Só pra não tá na porra do carro? Ih, caralho, porra, dois pneus, cara. Dois pneus não é legal. Eu vou ali... Ó, a beleza. Eu tive um final assim, meio que repentino, porque era o aniversário do meu irmão no dia. E eu tava ajudando ele nas paradas, e justamente no dia da minha folga. E é só no dia da minha folga que eu posso gravar os vídeos. Qualquer trabalho de noite e tal, aí pra gravar vídeo de manhã não rola. E eu gravo também quando a minha esposa não tá em casa. Em casa aqui é pequena, às vezes ela fica vendo televisão e... O microfone acaba captando. Então vamos pra essa missão, também não tenho a mínima ideia de que porra de missão seja essa, mas vamos lá. Ah, essa missão é bacana. Essa missão é boa. Calma. Galo Street é king. Say it with me, niggas. Galo Street é king. Galo Street é king. Sup, CJ. Where you been? Hey, sorry, bro. I got caught up. Yeah, you probably was hitting one of them baller rats. Yeah, I know what you was up to, niggas. You know it? Listen up. Y'all down with CJ, right? Yeah, show it. He's been through a lot. I mean, we all been through a lot. But CJ's helping us clear up the hood. He's taking a fight to the enemy. Showing all of us how he used to bang. O que isso significa ser uma família de Groves Street? C.J., você é meu irmão, meu jogador de jogador. Eu deveria nunca daria nada. Mas você está em casa agora, meu irmão. Você está em casa agora, meu irmão. For sure. Eu quero todos vocês que vão se acessar. E me veja lá dentro da Maholland Intersection. Nós vamos rodar com esses jogadores. Ok, ok. Eu vejo vocês no trabalho. Vamos lá. Você em? Sim, eu sou o jogador de jogador. Sim, meu irmão. Sim, meu irmão. Ok, você vai se acessar. E eu te conheço na crossroad. Pô, aqueles dois membros da gangue... Oh, iPhone, iPhone, oh, iPhone. Oh, iPhone, iPhone. Ele tem um iPhone, eu não tenho. Ei. Ei, C.J., é Cesar, cara. Estou meio ocupado agora. Alguém está chegando. Essay, eu tenho que te ver, Holmes. Eu vou te dizer algo. Olha, se isso é sobre Kindle, não se preocupe. Fique tranquilo, ok? Não, C.J., você tem que vir e ver algo. Alguém importante, né? Ih, fodeu, hein? É, vamos lá. Vamos ver qual é. Deixa eu levar uma galera aqui. Vem você. Vem você. Vem você. Vem você. É bom que eles trocam tiro com os balas. Não vai vir não, porra. Vem, maluco. Porra, vem. Ah, então vai tomar no cu de vocês. Vamos lá. Enquanto o Cesar via o Pandel, pra ver qual é a treta da vez. O Cesar, ele vira um companheiro, um companheiro de equipe, um amigo. Um amigo. Um amigo de... Ui, caralho. Ele foi quase, hein? Foi quase. Ele vira um, ele vira um amigão, cara. Toma pena que ele é lá do... Não sei se é dos Vagos. Ou se é... Não sei o que. É Vagos, acho que sei lá qual o nome da outra gangue. Eu não sei qual é não. Vamos ver o que que tá rolando. Vá até o Beco e entre com o carro. E entre no carro, tá. Beleza. Olha que filho da puta, velho. Olha que filho da puta, maluco. Junto com o cara da Crash. Oh puta, velho. Meu irmão, mata todo mundo, meu irmão. Meu irmão, agora a merda agarrou, hein? Agora a merda agarrou, hein? Agora fudeu, meu irmão. Agora fudeu. Vambora, maluco. Vambora que o Switch tá encurralado, meu irmão. Olha o nome do carro. Primo. Vambora, primo. Vambora, polícia. Ai, meu Deus. Ih, fodeu. É, meu irmão. Caralho, o pit já tá na... Não vou chegar a tempo não. Fodeu. Ih, caralho. Ih, caralho, essa missão é puta que pariu. Fodeu, meu irmão. Trocação pra tudo quanto é lado. Caralho, fodeu. Fodeu, fodeu, meu irmão. Vambora, bora, bora, bora. É, meu irmão. Com certeza não, meu irmão. Vambora, meu irmão. Vamos brincar. Cadê o próximo? Cadê o próximo? Vem. 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 Vem, maluco. Eu quero dinheiro. Vem. Easy. Molezinha. Molezinha, irmão. Vem. Vem, meu. Pode vir quem for, irmão. Pode vir quem quiser, irmão. Vem todo mundo. Vem todo mundo. Fodeu. Agora fodeu. Agora é da merda. Não, tá? É. Não. Sim. Ei, cara. Onde estamos? No meio do maluco. Boa, limpa. Boa noite. Ah, caro! Caro é vivo. Vivo e dentro. Ele está em um hospital de prisão, sendo tratado por cunho de armas. Esperando a procura. Sim. De alguma forma, ninguém te encontrou ainda. Oh, sim. Você deve ser feliz, Carl. Seu irmão moron está vivo. Seu irmão moron está vivo. Seu irmão moron está vivo, sua irmã moron está vivo. E ela está apenas pegando uma garota de barra. As coisas estão indo bem para você, Carl. Então, se comporta, cara. Nós queremos que você faça um favor para nós, Carl. Eu não posso acreditar que esse cara se tornou em mim. O cara? O cara se tornou exatamente o que ele disse. Ele aprendeu essa leção há muito tempo. Mano, mano. Take it easy. Os irmãos para a vida? Lovelidade da rua? Isso é tudo mal, Carl. Você não aprendeu isso quando eles tiraram você fora da cidade? Só porque você deixou Brian morrer? Hein? Eddie, eu não posso lidar com esse cara. Ele é um idiota. Deixa eu abrir esse cara. Não, 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 não. Não, 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 officer. Por uma vez, vamos deixar o cara fazer algo bom com a vida dele. Ele vai nos ajudar com a luta contra o crime. Certo, Carl? Sim. De qualquer forma necessário. Não, não, não. Ele vai nos ajudar com a luta contra o crime feminino. É, meu irmão, agora a merda agarrou de verdade. Só me deixaram com uma porra de uma câmera. Mas tá beleza. Tá beleza. Tá beleza mesmo. Galera, eu vou aqui salvar. Obrigado aí por assistir o vídeo. Se você gostou, você comenta. Se você também gostou, você curte a página. Quem não tá inscrito aí no canal, porra, pode se inscrever aí. Claro, se você gostar do canal, não tô brigando a ninguém. Então, pessoal, quem tá acompanhando aí, até a próxima missão, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.